O veículo foi parar em uma mangueira, olha lá, mangueira aí pé de manga, tá? É, em Pedro Versiani, é, o Tomás já colocou ali, ó, pro apresentador ficar atento, né? Não é mangueira de lavar a carne, é mangueira, já manjei logo, Tomás, é mangueira mesmo, é árvore, né, frutífera. Aí, gente do céu, é, aí as imagens, ó. E tem vítima, né, o Fantoni, nesse acidente. Rapaz, você vai me contar como é que esse carro conseguiu parar aí nessa mangueira, Fantoni? Nicometes, eu te conto sim. Nicometes, você já prestou atenção, você que é motorista, você já prestou atenção? Que delícia, que coisa mais gostosa quando você tá dirigindo e aquele sono gostoso chega, aquele cansaço. Você dorme sem prestar atenção, quando você vê, é o que aconteceu aí. Há uma informação de que possivelmente esse motorista tenha cochilado ao volante, é aquele sono Nicometes, que pega a pessoa traiçoeiramente e quando ela percebe, já tá fora da pista. Então, foi a saída de pista seguida com choque com árvore e duas vítimas de ferimentos nesse acidente, o motorista e o filho dele. Os dois tiveram ferimentos leves, Nicometes. Veja bem, que livramento, que bênção, ferimentos leves. E nós colocamos ontem, deve ter repetido hoje, as recomendações da Polícia Militar Rodoviária para as pessoas que deslocam pelas rodovias durante essa Operação Independência, durante esse final de semana prolongado, ou até mesmo do dia a dia. Então, se está cansado, o policial acabou de falar aí, está cansado? Para, descansa. Aí, dormir aqui cinco minutinhos, já tá bom? Não, você tem que dormir o tempo suficiente para você recuperar as suas energias, não fazer uso de nada, nenhum inibidor de sono, porque precisa chegar para evitar. Então, felizmente, nesse aí, apesar dessas imagens que impactam Nicometes, danos materiais generalizados, esse veículo, possivelmente, é perda total, e o motorista e o passageiro, que é filho dele, tiveram ferimentos leves, Nicometes. Foram atendidos pelo SAMU e trazidos para a unidade de pronto atendimento em Teoflotone. Daí, né, Fantone? Os anjos sem asas. Fantone é curioso, né, para você falar assim, a gente vê a imagem e o Fantone trazendo a informação de que as duas pessoas que estavam, né, ocupantes do carro, condutor e passageiro, tiveram ferimentos leves. Mas, assim, quando a gente olha para a imagem, né, se começar só com a imagem, sem a gente falar nada da notícia, sem ouvir o repórter, você que chegou em casa agora, deu de cara com essa imagem aí, se não tivesse essa frase aí, você ia pensar, meu Deus, morreu todo mundo que estava nesse carro. Não, porque a gente já mostrou aqui acidente com imagem muito menos terrível que essa, né, e essa aí, graças a Deus, sobreviveram, né, olha só. É o que o Fantone falou, manejo do sono, gente, o policial está o tempo todo falando isso aqui. Tem que estar com sono em dia, porque você cansou, meu amigo. O sono, ele é... não dá para lutar contra o sono, não, gente. Ele é um adversário pesado. Derruba a gente, né, Fantone?